Bem, vamos lá, então. Então, a gente tem que alternar, é isso, agora sim. Então, pessoal, então a nossa primeira aula sobre biomas, né, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de biomas no mundo e no Brasil, tá certo? Então, a gente entende por bioma um conjunto de fauna e flora, tá certo? Então, você vai ter lá o quê? Você vai ter lá tipos de plantas, vegetações, né, e o meio animal e vegetal, que vão ter uma certa similaridade de acordo com o clima, tá certo? Então, eles vão ser identificáveis, principalmente pela semelhança entre eles, tá certo? Então, quando a gente fala bioma, tem muito a ver com ecossistema ou biodiversidade, tá certo? Tem biomas que têm maior variedade de vida e outros menor variedade, tá? Então, a gente vai ter aqui alguns biomas, né, que são os seis principais, né, que seriam os desertos, as florestas boreais, florestas de síguas temperadas, clima tropical, savana e montanhas, tá? São os principais aí, tá? Então, acho que o primeiro, né, muito visto em filmes, é os desertos, né? Então, os desertos é o quê? É quando você tem baixa chuva, baixa precipitação, né? Então, quando eu falo baixa chuva, é algo menor que 250 milímetros por ano, tá certo? Então, se você somar o que chove durante o mês inteiro, vai dar menos do que 250 milímetros por ano, tá? Geralmente, o principal tipo de solo no deserto é o solo arenoso, né? Então, só que muitas vezes também é um solo rochoso, tem muitas rochas, muitas pedras também, tá? Geralmente, a temperatura nos desertos é muito quente, tá? Só que como o solo retém a temperatura, geralmente, a noite é frio, tá? Principalmente em alguns lugares da Ásia, tá certo? Então, de dia você pode ter temperaturas de 40 a 50 graus, e a noite, temperaturas próximas de entre 5 e 15 graus, tá? Então, chove muito pouco, né? E pela chuva ser rara, o que que acontece? Essa água não se infiltra no solo, né? Então, como esse solo é um solo muito seco, o que que acontece? A vegetação vai ser rara ali, né? Você vai ter lá os famosos cactos, né? Então, é uma vegetação muito rala e espaçada, né? Ou seja, você vai ter distâncias de plantas umas das outras, tá? Então, pela questão das plantas estarem longe das umas das outras, o tipo de vida animal que tem ali, geralmente, são os animais que sempre estão andando, em busca de alimento, né? Que eu chamo de os animais nômades, né? Eles sempre estão caminhando, os répteis, né? Alguns mamíferos, como os camelos, eles sempre estão caminhando em busca de comida, tá? Então, eles nunca ficam parados no mesmo lugar, sempre estão caminhando, tá? Então, aqui a gente encontra os desertos, né? Então, você pode ver que tem o deserto na África, né? Que é o famoso deserto do Saara, aqui na região norte da África. O deserto aqui na região sul, que é o deserto de Kalahari. Na Austrália, também, a gente tem um deserto bem grande, né? Um clima bem árido. Nos Estados Unidos, você vai ter lá o deserto norte-americano. E aqui, também, na América do Sul, você também tem alguns desertos, como o do Atacama, ou até mesmo da Patagônia. Aqui a figura de um deserto, uma imagem. Aí, depois, o segundo bioma que a gente entra é o das florestas boreais, né? Então, esse tipo de bioma é muito comum na América do Norte e na Europa, né? Porque são árvores bem grandes, né? Um exemplo são os pinheiros. Então, o pinheiro, ele é uma árvore emblemática do clima de floresta boreal, tá? Então, é chamado de árvores coníferas, né? São árvores altas e tem formato de cone, tá certo? E folhas largas. Então, você vai encontrar isso muito na Europa e na América do Norte, tá? Então, aqui, onde você vai ter a maior concentração de... Tá mais no hemisfério norte, né? Um clima mais... Tende a ter uma temperatura mais fria, tá? São as florestas boreais, tá? Então, também pode ter, também, eventualidades de nevasca, né? Pode nevar. E aí, você entra na floresta descida temperada, que tem um clima um pouco mais quente, né? Então, ele tem uma temperatura moderada. E aí, vai ter uma... A característica muito grande da floresta temperada é que chove bastante durante o ano, né? Então, você vai ter uma precipitação aí de 750 até 1.500 milímetros por ano. Então, o que vai acontecer? Por ela ter uma temperatura mais amena, então, é o lugar onde maior tem concentração populacional no planeta, tá? Então, grande parte da população mundial está concentrada nesse tipo de bioma, tá certo? E ela também vai ter bastante vegetação. E, diferente do deserto, aqui tem uma vegetação mais arbustiva, né? Só arbusto ou plantas de pequeno porte, até 15 centímetros. Ela também vai ter bastante... Ela vai ter uma variedade de arbustos e herbáceos também. E além também de árvores também. Então, onde a gente encontra muito desse bioma? Também na América do Norte, no Canadá e nos Estados Unidos, né? E aí, você vai ter algumas... Uma árvore que é muito comum nesse tipo de bioma são os carvalhos, né? O carvalho, ele é conhecido por ser uma árvore grande, robusta, né? E de grande durabilidade, né? Então, ela também vai ter em outros lugares, como ele fala aqui, ó. Por exemplo, Apalache, que também é outro local. E aí, também ela tem uma... Acho que a estação do ano mais associada que tem com a floresta temperada é a primavera, né? Porque quando tem a primavera, tem muitas árvores que têm essa característica de flores, né? Então, tem flores coloridas. Então, fica um ambiente muito bonito, assim, né? Uma beleza, é uma paisagem muito bela, né? Então, como pela foto aí, por exemplo, né? Então, é uma das paisagens mais bonitas que tem. Certo? Aí, a gente entra no nosso bioma aqui da América do Sul, que é a famosa clima tropical, né? Floresta tropical. Então, no bioma tropical, vai chover mais do que no bioma de floresta temperada. Então, aqui você vai ter, na média, mais ou menos vai chover por ano, mais ou menos 2 milímetros por ano, né? Bastante coisa. Aqui em São Paulo, por exemplo, chove uma média, mais ou menos, aqui em São Paulo, né? A gente tá aqui no... Tipo de bioma, na verdade, bioma brasileiro, né? Mata Atlântica. Chove em média aqui na região de São Paulo, na média, 1.600 milímetros por ano, né? 2.000 você vai encontrar mais pro lado da Amazonas, tá? Então, o que vai acontecer? O clima tropical, ele tem uma abundância de diversidade, tanto fauna como flora, né? Então, você vai ter... Ele fala aqui, ó, que as florestas tropicais, elas vão ter um elevado número de espécies, né? Grandes árvores, né? Perenes. O que quer dizer árvores perenes? Árvores de que vivem bastante, né? Vivem em mais de 200, 300 anos. Muitas trepadeiras, que se chamam de lianas, e plantas abundantes. Em alguns lugares é chamada de floresta equatorial. Equatorial é quando a floresta tropical está mais próxima do Equador, né? A linha do Equador, tá? Perto dos trópicos. Então, a vegetação nesse... Geralmente, a cor predominante é verde. É diferente da floresta decida temperada, que tem uma tonalidade mais marrom e alaranjada. Embora tenha verde, mas também dá pra ver que tem bastante laranja e amarelo, né? Aqui, a cor predominante é verde, por causa da alta produção de clorofila decorrente da fotossíntese, né? Então, aqui ele fala que você vai ter também... Tanto... você vai ter uma variedade, tanto de vegetação arbustiva, né? Quando eu falo arbustiva, arbustos, né? Vegetação pequena, de pequeno porte, até 15 centímetros. E quando eu falo vegetação arbórea, são as árvores, né? Vegetação com mais de 5, 3, 5 metros de altura, tá? Então, ele fala que a floresta topical, ela vai pegar a maioria dos biomas brasileiros, né? Cerrado, Mata Atlântica, que mais? Floresta Amazônica, né? Catinga. Então, a maioria dos biomas brasileiros estão inseridos dentro da floresta topical, certo? Então, aí a gente... um exemplo, né? Floresta topical, que são florestas bem... Adensadas, né? Então, é diferente, por exemplo, da floresta temperada ou das florestas boreais. A vegetação tende a ser mais espaçada. Então, você vai ter o campo com muitas folhas, né? Então, a facilidade de locomoção é mais fácil. Já na floresta topical, a gente tem aquele termo que a gente fala de mato, né? Matagal, que é uma floresta fechada. É difícil você caminhar, né? Porque as plantas estão muito próximas umas das outras, né? Então, dificulta muito o caminho, né? Aí você vai ter o clima de savana, né? Que é bem característico também da África, tá certo? Na África e também na Austrália. Então, são locais também de clima subtropical, tá certo? Próximo de áreas desérticas, né? Então, geralmente, onde tem um deserto, tem uma savana próxima. Muitas vezes, o deserto, antes era uma savana, né? Então, ele chovia pouco e se transformou num deserto, tá? Só que chove bem mais que no deserto, né? Então, vai chover numa média de 1.200 milímetros por ano, tá certo? E é caracterizado por um clima quente. E também, as árvores são muito espaçadas entre elas. Então, às vezes, você vê numa paisagem, quilômetros de distância, uma árvore, né? E vários arbustos, né? Então, as árvores são mais raras, né? Eles falam aqui, ó, árvore esparsas, né? Então, as árvores são espaçadas, tá? Então, o que pode acontecer? Você, geralmente, a diversidade de flora da savana é bem menor do que na tropical, né? Na tropical, você tem num pequeno local diferentes tipos de vegetação. Já na savana, não. Às vezes, você tem lá milhares de quilômetros quadrados com o único tipo de vegetação arbustiva, né? Eles falam que é gramínea. Gramínea é uma vegetação arbustiva bem rala. Seria grama, até 4, 5 centímetros de altura, né? Então, ele fala que na savana, você pode ter milhares de quilômetros quadrados com o único tipo de grama, tá? Então, a diversidade é bem mais simples, tá? Só que também ela tem característica, né? Como alguns animais que só existem nessa... nesse bioma, né? Que tem aqui, que eu destaquei, ó. Girafa, rinoceronte, leão, avestruz e emana. Então, esses animais são característicos só da savana. A capivara, ela também tem no clima tropical, né? Só que a capivara que tem aqui no Brasil, ela é uma espécie diferente que tem na savana, né? São semelhantes, mas não são as mesmas. Não é a mesma espécie, tá? Então, o que acontece? Também, na savana, por chover muito pouco, né? Você tem um longo período de seca, você tem a proliferação de insetos, né? Você vai ter a proliferação de insetos durante a chuva, né? E durante o período seco, você vai ter muitos répteques, né? Então, essa característica faz com que tenha um equilíbrio, né? Entre... nesse bioma. Tá certo? Então, aí você tem, por exemplo, a savana de Serengeti, Tanzânia na África, né? Então, as zebras, os elefantes. Bem característica, né? Que é o... Todo mundo fala, ah, é fazer o safari, né? O safari é o bioma da savana. Tá? E aí a gente entra nas tundras, né? O que são as tundras? Seria uma savana do clima gélido, né? Então, vai ser muito... Isso é o bioma da Rússia e da Sibéria, né? Lá do Polo Norte. Então, você vai ter o quê? Como fala aqui, ó. Região Ártica, né? Onde neva bastante. E você também vai ter uma vegetação rala, tá certo? E também é raro quando você tem árvore, né? Ou seja, quando você tem uma vegetação arbórea. Geralmente, isso é só vegetação arbustiva. Tá certo? Então, ele fala que a tundra é muito comum aonde? Na Sibéria e também na América do Norte, né? Então, aí pode ver que é difícil você ter árvores, né? Só que o relevo, ele também é um relevo mais acidentado, né? É comum a existência de morros, né? De serras. Certo? E aí a gente entra no outro bioma que é considerado o bioma das montanhas, né? Ou as regiões montanhosas. Se bem que as montanhas você também pode associar ao tipo de relevo, né? Porque a gente viu que montanha, na verdade, é um conjunto de morros, tá certo? Um conjunto de montanhas vai ter a cordilheira. Então, na verdade, as montanhas estão mais associadas ao relevo, né? A altitude, ao desnível do terreno, tá? E aí a gente entra nos biomas brasileiros, né? Então, no Brasil, nós temos seis biomas, tá certo? E aí a gente vê que o bioma predominante... Nós vamos ter os seis biomas. Da Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal, né? Então, a gente pode ver aqui que o Brasil, ele tem no total, né? Uma área aproximada de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? É muito grande. O Brasil é um país muito grande. E a gente vê que... Qual que é o bioma predominante no Brasil? É o bioma da Amazônia, né? Que ele vai ter ali 4 milhões e 200 mil quilômetros quadrados, né? Ou seja, em porcentagem, em frequência, ele corresponde a quase metade. 49% do país. Em segundo lugar, nós vamos ter o bioma de Cerrado, que ele vai corresponder a quase 24% do país. Em terceiro lugar é onde a gente está, o estado de São Paulo, que é o bioma da Mata Atlântica, né? Com 1,1 milhões de quilômetros quadrados, corresponde a 13% do país. Depois a gente vai ter o bioma do Nordeste, que é a Caatinga, que equivale a 845 milhões de quilômetros quadrados, correspondente a quase 10% da extensão territorial. Aí você vai ter o Pampa, né? Que só tem em um estado do país, que é no Rio Grande do Sul, que você vai ter aí, é bem pequeno, né? 176 milhões de quilômetros quadrados. Desculpa, 176 mil quilômetros quadrados, né? Que equivale a só 2%. E por último, o Pantanal, né? Que talvez seja aí até... Inclusive, é curioso falar disso, né? Porque na década de 90, uma antiga emissora, né? Quem é mais velho vai lembrar. Fez uma novela muito famosa, né? Nos anos 90, se chama Pantanal. Na antiga TV Manchete, né? Que hoje é a Rede TV. E aí agora eu ouvi dizer que a Globo vai refazer, né? Vai fazer o remake dessa novela, né? Uma novela que fez muito sucesso durante os anos 90, né? Acho que foi em 91, 90, não me lembro. E aí o Pantanal, que também... Embora ele tenha uma extensão... Ele seja bem pequenininho, né? Só 150 mil quilômetros quadrados. Ele é... Desses biomas, ele é... Tirando da Amazônia, ele é o segundo ou terceiro que tem a maior biodiversidade. A maior variedade de fauna e flora em relação aos outros, né? E aí, totalizando, você vai ter, como eu já falei, 8.515.000 quilômetros quadrados, que é a extensão do Brasil, tá certo? Aí a gente tem aqui uma imagem mostrando... Um mapinha mostrando aí como que é a disposição do bioma amazônico, né? Então, a gente pode ver que as zonas... As zonas estaduais do Brasil são bem similares aos biomas, né? Então, você vai ter ali a região sudeste, ela vai estar inserida entre o bioma do Cerrado e a Mata Atlântica, né? A região nordeste na Caatinga, a região centro-oeste no Cerrado, a região sul entre Pampa e a Mata Atlântica, né? E o norte entre o Pantanal e a bioma amazônica, né? Da Amazônia. Então, aí a gente fala, né? A mais famosa de todas, né? A maior floresta tropical do mundo, né? A floresta amazônica, né? Tem alguns apelidos como pulmão do mundo, planeta água, inferno verde, selva amazônica, né? É interessante esse termo, né? Eu não conheci o porquê desse termo inferno verde, né? Porque eu conversei com um sitiante uma vez, que ele era, na verdade, lá em Sorocaba, ele tomava conta da reserva da floresta do Ipanema, que fica lá entre Sorocaba e Iperó, né? Ele era um guia lá, né? E ele falava, eu perguntei para ele por que o inferno verde, né? Ele falou que o inferno verde porque, de dia, a floresta é um céu, né? Ela se assemelha a um céu, porque ela tem aquela, ela é bonita, tem aquela toda beleza que se assemelha ao paraíso, né? Só que, à noite, é o contrário, né? Você fica perdido, né? Como o ser humano não tem visão noturna, ele fica perdido, então, muitas vezes, pessoas que ficam na floresta, vão acampar, pela primeira vez, elas ficam com pânico, né? Porque não enxergam nada, barulho, mosquito, então, elas falam que é como se estivesse no inferno, só que, ao invés de vermelho, é verde por causa da vegetação, por isso que falam que é inferno verde, né? Porque, para quem é da cidade, para quem é urbano, é muito difícil viver, né? Dentro da... não tem conhecimento, morre, né? Então, por isso que é o termo inferno verde. Aí tem outro nome também, selva amazônica, então, é tudo chavão. Então, ela é a terceira floresta... a terceira... é uma das três maiores florestas tupicais do mundo, né? E... então, ela sempre tem evidência nas notícias, principalmente por causa das queimadas e dos desmatamentos, né? Porque sempre tem foco de queimada na Amazônia, todo dia, é algo comum, né? Até banal. E as queimadas é tanto para extração, para fazer imóveis, né? Como também para agropecuária, pastagem, tá certo? E também, hoje, também pela questão também de empreendimentos, né? Empreendimentos imobiliários. Mas a maior parte da devastação é em decorrência para a pecuária, né? E a agricultura. Por que eu falo uma das três, né? Porque, na verdade, as outras duas... Quais são as outras duas grandes florestas tropicais, né? Então, eu trago aqui para vocês, ó. Então, ele fala aqui, ó. Na América do Sul, é a floresta amazônica, né? Ela se estende por toda a bacia amazônica e ela também vai pegar outros países, como Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Então, o Brasil, ele vai ter 60% da floresta amazônica, né? Aí, depois, em segundo lugar, nós temos a... Nós vamos ter quem? Nós vamos ter a... Na África, né? Que é a floresta tropical do Congo, tá certo? Ela vai ter uma área aí de... 1 milhão e 780 mil quilômetros quadrados, tá certo? E aí, ela vai... Na floresta do Congo, ela vai também estar em nove países. Angola, Camarões, República... República do Congo, Burundi, Ruanda, Tanzânia e Zâmbia, né? E a terceira é a floresta tropical que fica na Ásia, tá certo? Aqui, ó. Na Indonésia, tá certo? Então, a Indonésia é um arquipélago. Arquipélago é um conjunto de ilhas. Então, a Indonésia, ela tem mais de 17 mil ilhas, né? Juntos. 17 mil unidades. Então, ela é a terceira maior floresta tropical do mundo, tá? Então, as três têm o mesmo problema. O que as três têm em comum? O problema do impacto ambiental, né? O risco de extinção da sua fauna e flora, e também a questão das queimadas, né? Por causa da intervenção do homem. Tá certo? Então, ele fala lá que a Amazônia, né? Ela guarda a maior diversidade do planeta, né? Então, 20% de toda a água doce escoa para os córregos, né? Para a ideografia da floresta amazônica, né? Então, ela tem um período de vida muito antigo, né? Data aí de 12 milhões de anos atrás, né? E ela vem do Andes, né? Então, quando o relevo do Andes se elevaram, tá certo? Então, tá aí, ó. A Amazônia, ela vai ter aí, ó. 4 milhões 196 quilômetros quadrados, tá certo? E ela vai... Dentro dela estão integralmente os cinco estados. Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Rorânio, certo? Rondônia, quase 99% de Rondônia está dentro do bioma da Amazônia, tá certo? E mais a metade do Mato Grosso, tá? Um terço do Maranhão também está dentro e 9% está dentro, do Tocantins está dentro da floresta amazônica. O problema é que, de acordo com os dados de 2015, né? Esse número deve ter aumentado. 16% da Amazônia já foi devastada, né? Desmatada, ou seja, o que era vegetação, o que era vegetação arbórea, virou área de pastagem, área de agricultura. Então, ele fala o seguinte, ó. Cerca de 20 milhões de brasileiros... Vou falar hoje, 2015, tá? Dado de 2015, cerca de 20 milhões de pessoas, de brasileiros moravam no bioma da Amazônia, né? Sendo que 30% no meio urbano e 70% no meio rural, né? Em 2000, a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, junto com a Unesco, né? Elas decretaram que a Amazônia é patrimônio da humanidade, né? Devido à sua riquíssima biodiversidade. E, além disso, por ela ter uma característica muito própria, devido à sua imensidão e à sua grande quantidade de fauna e flora, ela também tem outras características que servem... Como que fala aqui, ó. Ela também serve... Ela tem um potencial anual de... Isso aqui é um dado curioso, até. Que ela tem um potencial de energia solar. Ela consegue gerar, né? Cerca de 5, quilowatts hora por metro quadrado, devido ao seu tamanho. Aí a gente vai entrar no segundo bioma maior, que é o cerrado, né? Que fica ali na região centro-oeste, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, né? Então, ele fala que o cerrado, ele é o bioma brasileiro mais antigo, Ele tem cerca de 65 milhões de anos contra 12 milhões de anos da Amazônia. Então, ele é quase... Mais de 5 vezes mais velho que a Amazônia. Então, ele fala que, ó. Ele é tão velho que 70% da sua biomécia está dentro da Terra, ou seja, abaixo do solo, né? Por isso que alguns dizem que é uma floresta de cabeça para baixo, né? Por que eles falam isso? Porque, embora ele apresente vegetação rala, ou seja, predominância de vegetação arbustiva, ou herbácea, né? As raízes desses arbustos são muito longas, são muito... São, assim, extensas. Por isso que fala... Claro, em proporção ao tamanho, né? Claro que a raiz de uma... de um arbusto nunca vai ser do tamanho de uma árvore de 5 metros, né? Mas, assim, proporcionalmente é grande. Por isso que falam que é floresta de cabeça para baixo, tá? Só que ele tem uma qualidade muito ruim, que é o quê? Quando você vai... A gente vai ter uma aula sobre Prat, que é Programa de Recuperação de Eras Degradáveis, né? O problema do cerrado é que você não consegue revitalizar ele. O que quer dizer revitalizar? Você atingir as características originais dele. Então, todos os biomas você consegue revitalizar. O cerrado não. Uma vez que ele é devastado, né? Ou seja, uma vez que ele fica degradado, você não consegue replantar a flora original dali. E a fauna também. Você vai ter uma mistura de biomas, né? De espécies de biomas diferentes. Você não consegue ter uma autenticidade, né? Uma originalidade. Ele sempre vai ter uma porcentagem... Você até consegue 70, 80%, mas uma parte, uma parcela nunca vai ser... vai ser de outro bioma, tá? Então, ele fala o seguinte, ó. Que o cerrado é conhecido como o berço das águas. Ou grande caixa d'água brasileira. Por quê? Porque muitas nascentes de rios grandes do Brasil nascem no cerrado, né? Então, você vai ter, por exemplo... Lá dentro você vai ter lá a bacia Amazônica... a nascente da bacia Tocatins-Araguaia... e a nascente do rio São Francisco... nasce no cerrado, né? Então, apesar do cerrado ter uma vegetação esparsa, né? Que, assim, lembra um pouco a savana, né? Porque ele tende a ter um relevo mais plano, né? Menos acidentado do que o clima tropical... ou, por exemplo, o catinho. Só que o quê? Ele tem... Embora ele tenha... A vegetação seja espaçada, mais espaçada... Isso não quer dizer que tenha uma quantidade menor de vegetação... de vegetação ou de vida animal. Pelo contrário, já foram catalogadas, ó... Quase 12 mil espécies de plantas, né? Isso dado de 2015. Então, hoje já passou as 12 mil espécies de vegetação, né? Só que fala o seguinte, ó... Que mais da metade do cerrado já foi devastado, né? Por causa da agropecuária, né? 57% da área do cerrado foi degradada... E virou área urbana ou área para agricultura, tá? Então, tem uma estimativa que fala o seguinte... Se continuar do jeito que está... Em 30 anos, né? Na verdade, em 24 anos, né? Porque é 2015... Vai acabar o bioma de cerrado, né? Você só vai ter áreas impermeáveis, né? Ou... Áreas para agricultura ou pecuária. Então, ele fala o seguinte, ó... Que a partir da década de 70, durante a ditadura militar... Intensificou muito, né? A criação de gado e plantação de soja, né? Então, o que aconteceu? Essa... Essa mudança de uso do solo... Acabou complementando as nascentes... Poluindo as nascentes... E também assolhando os rios e os córregos, né? Então, como você eliminou a vegetação... Você também acaba extinguindo os animais que se alimentam dessa vegetação, né? Ó... Então, ele fala o seguinte, ó... Que o Rio São Francisco, ele... 80% da sua água, né? Tem origem no cerrado. Então, ele fala ali, ó... Que o cerrado, ele tem uma área de 2 milhões de tonos quadrados... Ou quase 20... Como eu já falei, né? Quase 24% do território do Brasil, tá? Então, dentro dele está o Distrito Federal... Brasília, completamente... Está integralmente dentro dele... Goiás, tá? 98% de Goiás... 97% de Goiás... Está dentro do cerrado... Maranhão, 65%... Mato Grosso do Sul, 61%... Minas Gerais, 57%, né? A outra parte fica entre... Mata Atlântica e Catimbo... E o Tocantins, 91%. Então, ele é considerado o segundo maior bioma da América do Sul... Não no Brasil, da América do Sul... O primeiro é... Mata Atlântica, né? Não, desculpa... Mata... Amazônica. Aí, ele falava... Dado de... Em 2015, a população que vivia no cerrado, cerca de 35 milhões de pessoas... Cerca de 15% da nossa população, né? Então, essa população é muito... É caracterizada por... Eles falam de agricultura de subsistência, né? Ou são os pequenos agricultores... Os agricultores familiares, né? Comunidades tradicionais, como quilambolas, né? Os indígenas... Geraizeiros, né? Então, esse termo geraizeiros é lá no norte de Minas, né? Divisa lá com o nordeste. O que são os geraizeiros? São as famílias que plantam... Que fazem a sua plantação à margem direita do Rio São Francisco, né? Que a margem direita do Rio São Francisco é chamada de gerais. Gerais. Ah, vou na gerada do Rio São Francisco. Estou do lado direito dele, né? Da face leste do rio. Então, por isso que o termo geraizeiros, tá? Então, o que os geraizeiros plantam e colhem, né? Essas frutas aqui, ó. Frutas da região. Pequi, panã, coquinha, zedo, né? Entre outros. Então, eles também fazem plantio de algumas... Alguns legumes e frutas, né? Como milho, feijão, mandioca, cana-de-açúcar, frutas e outras verduras, tá? Muitas também com propriedades medicinais, né? Árvores medicinais. Muitas dessas populações, elas têm ancestralidade indígena, né? Então, muitos têm... Não tiveram... Mantém os traços do... De como que é o... O povo original do Brasil, né? Os índios. Não teve muita... Não teve miscigenação, como mais aqui no sudeste ou no nordeste, né? Então, ele fala que... Aí, em relação à questão de etnias, né? Então, a gente vê na TV, assim, as maiores etnias. Só que só no Cerrado, fora os outros biomas, você vai ter 216 terras indígenas, que eles chamam de Tires. E cerca de 80 etnias diferentes, né? Então, só que tem o problema da regularização fundiária. O que é isso? Tem a ver com a FUNAI, né? Que é você... O governo reconhecer a terra do índio como propriedade dele, né? Então, isso é um problema muito antigo, né? Que tem a ver com a reforma agrária. Que tem um impasse muito grande aí entre os fazendeiros, agricultores... Os fazendeiros latifundiários contra os índios, né? Muitas vezes eles são injustiçados, né? Porque não tem dinheiro, não tem... Enfim, é uma briga complexa e bem antiga isso daí, né? Então, ainda no Cerrado, né? Então, ele fala lá que no Cerrado tem a disputa por terra, certo? Por causa da produção de commodities. O que é commodities? Commodity é tudo um recurso mineral, natural, que vale grana, né? Então, aço, ouro, minério, madeira, né? Tudo... Com a maior dívida do recurso natural que gera produtos, né? Então, como eu falei, minério, madeira, a água também, né? Então, tem esse problema aí, como eu falei, da questão do impasse, né? Entre os latifundiários e os quilombolas, né? Aí, a gente entra na Mata Atlântica, né? Que é o quê? Que é aqui a região sudeste, né? Então, ela já foi a grande floresta costeira brasileira, né? E é do Rio Grande do Sul, né? Em alguns lugares, adentrava o continente como Paraná, né? Sendo que Paraná está 98% dele dentro da Mata Atlântica, né? Então, só que eu tenho um problema, né? A Mata Atlântica é o bioma mais degradado, mais destruído dos outros biomas, né? Porque é a região sudeste, a região sudeste é onde mais cresceu, né? Então, ele fala o seguinte, ó. Embora seja o bioma mais rico, ele é o mais degradado, né? O mais sofrido. Por quê? Porque só resta cerca de 7% da sua cobertura original. Então, de tudo que existia, só 93% foi destruído, né? Alguns falam, alguns estudos ainda falam que, na verdade, só resta 5%. Alguns falam 7%, outros 5%, né? Então, ele fala que a Mata Atlântica é o exemplo mais contundente do modelo de desenvolvimento predatório que a gente tem, né? Foi aqui que se saqueou o famoso pó Brasil, né? Aqui na Madeira, nosso país. Por quê? Eles cortavam o pó Brasil para fazer o quê? Para fazer canavial, né? Cana-de-açúcar. E isso serviu como alavanca para o desenvolvimento industrial, né? Então, é aquela história, né? Não tem como você ter desenvolvimento sem ter, sem cortar na própria carne. No caso aqui, a carne é a própria natureza. Então, o país se desenvolveu relativamente, só que de forma desenfreada, né? A gente paga um preço muito caro por isso, que é o quê? Que é a devastação da Mata Atlântica. Então, ele fala aqui, ó. Quem vive onde já foi esse bioma, muitas vezes nem conhece seus vestígios. O tamanho é só a devastação. Então, aqui a gente tem uma ideia, olha que negócio doido. Como que era, como ela era originalmente, né? Isso há 500 anos atrás, quando foi descoberto o Brasil. Em 1534, na verdade, né? E olha como ficou, como está hoje. Olha quanto diminuiu, né? Ó, que negócio doido. Então, ele fala que o bioma da Mata Atlântica, hoje, tem 1 milhão e 110 mil quilômetros quadrados, né? Ou seja, só 13% do território nacional. Vai cobrir inteiramente Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, e 98% do Paraná, né? Então, ele fala, ó, cerca de 70% da população brasileira vai viver na área desse bioma, da Mata Atlântica, né? Cerca de 142 milhões de pessoas. Aí, eu até grifei aqui, ó. Por mais comprometido que esteja, é desse bioma que essa população depende para beber água e ter um clima ainda menos, né? Então, se a gente já tem essa situação relativamente confortável, é porque ainda resta entre 5% e 7%. Imagina se não restasse mais nada, né? Se toda essa área aqui em verde fosse impermeabilizada. É claro que nessa escala aqui, parece que é muito pouco, né? Mas, na verdade, na medida que a gente for aproximando, a gente vê que tem muita coisa, né? Mas, vamos pensar não em termos geográficos, mas em números, né? De 100% para 7%, né? É muita coisa. É muito mais que a metade, né? Depedrou quase nove vezes, né? Degradou, diminuiu quase nove vezes. E aí, a gente vai ter, por último, por último não, né? Penúltimo, a Caatinga, né? Que ela vai estar ali na região nordeste, né? Ou seja, ela tem cerca de... Ela é a mais antiga. É o bioma mais antigo do Brasil. Ela tem cerca de 260 milhões de anos, né? Então, ele fala, toda a região onde está o semiárido foi fundada de mar. Mas o bioma Caatinga é muito recente, né? Ah, não, desculpa. A 260 milhões de anos era tudo fundo de mar. Só que ainda foi subindo, né? Por causa da água salgada. Então, na verdade, ela é a mais nova. Só há 10 mil anos, né? Então, há apenas 10 mil anos atrás, era uma imensa floresta tropical, né? Então, ele fala, ó, para você conhecer bem como que era o semiárido brasileiro, faça uma visita ao sítio arqueológico da Serra da Capivara, no sul do Piauí. Ali estão os painéis cupestes nas pinturas das cavernas, com desenhos de preguiças enormes, árvores gigantescas, chigues entes de sábio, cavalos selvagens e tantos outros, né? No Museu do Homem Americano se encontra muito de seus fósseis. Então, com o fim da Era Glacial, que aconteceu há 10 mil anos atrás, acabou a floresta tropical e hoje virou a Caatinga, onde está no Nordeste, né? Então, a Caatinga é muito comum, ela é caracterizada pela baixa disponibilidade hídrica, né? Chove muito pouco durante o ano. Então, é a zona que tem o maior problema de abastecimento de água potável, né? E o nome Caatinga, que vem do tupi-coraní, que significa mata branca, que tem a ver com a cor do tronco, né? O tronco, ele fica esbranquiçado no período seco. Por isso que esse nome é Caatinga. Então, ele fala lá que a Caatinga, ela vai ter quase 845 mil quilômetros quadrados, né? E hoje, 100% do estado do Ceará está dentro dela, Bahia, 54%, Paraíba, 92%, Pernambuco, 83%, Piauí, 63%, Rio Grande do Norte, 95%, quase metade do Alagoas, com 48%, Sergipe, com 49%, e aí, porções quase desprezíveis, Minas Gerais, com 2%, e Maranhão, com 1%. Então, ele fala aqui que o clima semiárido influencia diretamente na baixa disponibilidade hídrica, marcada por umidade baixa e irregularidade de chuvas, né? Com longos períodos de escassez pluviométrica, né? Que pode chegar a 8, 9 meses. Então, lá é comum ficar, todo esse período, sem cair uma única chuva, durante todo esse período. Então, lá, a maioria dos seus rios, eles vão ser do tipo intermitentes, né? Não vão ser rio Perenes, tá? Só que, apesar disso, você vai ter o rio São Francisco, que chega lá na região da Caatinga, né? Com cerca de 80% da sua ideografia dentro do rio Parnaíba. Então, eles falam que, na Caatinga, a chuva pode garantir a distribuição e acesso universal da água, desde que existem estratégias sustentáveis, né? Então, nesse caso, você tem que, aqui tem que ser muito forte, né? O uso de reuso da água, da chuva, uso de cisterna, fazer barragens, né? Porque você tem que usar de meios artificiais, né? Obras de engenharia, para poder garantir o abastecimento, né? Apesar de ter esse clima árido, né? Esse clima árido, né? A greste, até que grifeia. A Caatinga é muito rica em biodiversidade, tanto vegetal quanto animal, sobretudo os insetos. Então, ele fala que é por isso que no sul do Piauí é muito favorável a criação de abelhas. No período sem chuva, cerca de oito meses, a abelha adormece e suas folhas caem. Depois que a primeira chuva, ela como que ressurge, ressuscita. É essa a lógica que seus habitantes têm que se adaptar. Portanto, aqueles que ainda acham essa região inviável, ou a tem como um deserto, demonstram desconhecimento da região. Então, tá aqui, ó. A região nordeste, né? Que a Caatinga, aí você vai ter 30 milhões de pessoas morando nesse bioma, né? E 38%, né? Mais de um terço, vivendo na área rural, né? Então, aí, o bioma da Caatinga, o que maior tem a proporção de comunidade rural, tá? E também, infelizmente, devido à péssima gestão pública e os recursos naturais escassos, tem um dos piores IDHs de todo o planeta e também o pior IDH do Brasil, né? Municípios alpérrimos. E aí a gente vai entrar no Pampa, né? Que o Pampa, ele é bastante diferente dos outros biomas. Por quê? Porque ele só tem no Rio Grande do Sul, né? Pampas, né? E outra coisa também, ele tem pouca árvore. É muito raro você encontrar árvore. É muito comum você ter planícies, né? É um bioma que ele é bem plano, até 4% de declividade. E é caracterizado por gramíneas, né? Por grama. Então, é muito difícil você encontrar uma árvore. É mais comum você encontrar arbustos ou gramas mesmo. Só que ele só foi reconhecido como bioma em 2004, né? E por ele ter essa característica, essa característica de planície, por ser plano, então ele facilita a criação de gado, a criação de pecuário, né? Então, ele fala o seguinte, ó. Na verdade, a biodiversidade do Pampa foi ignorada por quase 300 anos. Foi porta de entrada para o gado, através da região sul. A outra foi pelo Vale do São Francisco, através de Corraio de Gado. Então, ele fala, ó. O único estado brasileiro que tem esse tipo de bioma é o Rio Grande do Sul, né? Só que o Pampa também vai se estender pela Argentina e pelo Uruguai, né? Então, as melhores carnes vêm daí. Só que agora tem um problema, né? O Pampa está ameaçado ultimamente por causa do quê? Não só da pecuária, que sempre foi, mas também pela silvicultura. O que é silvicultura? Plotação de eucalipto e pinos, né? Para o reflorestamento. Você tem uma área lá de grama, você corta e você planta as mudas de eucalipto ou pino para a indústria madeireira, né? A indústria movelei. Aí a gente pode pensar, mas não é melhor ter árvore do que ter grama? Nem sempre, né? Porque se a característica original do bioma não é ter árvore, por que você vai colocar vegetação diferente do que está ali? Então, acaba alterando o equilíbrio ecológico do local, né? E também se induz ao erro pensar que sempre você plantando eucalipto, você está melhorando a região, né? Pelo contrário. Existem vários... Se vocês pensarem em qualquer estudo científico, a gente vai ver que a plantação de reflorestamento, principalmente com eucalipto e pinos, na verdade é muito ruim para a região, para o local. Por quê? Porque, além de ter desequilíbrio ecológico, né? O que acontece? Muitos pássaros que antes usavam a árvore original para comer as sementes, as frutas que davam nas árvores originais, não vai ter mais. Então, o que acontece? Esse pássaro acaba migrando para outro local. Então, também você tem... A gente fala de fluxo gênico, né? O fluxo gênico acaba. Então, acaba se tornando uma região meio que estérico. Você não tem espécies nativas dali, tanto fauna e flora. E aí acaba alterando também essas características da natureza, né? E também tem outra coisa. Quando planta muito eucalipto e pino, a incidência de eurozona na região é maior. Por quê? Porque chove mais, né? Porque chove, essa água acaba tendo maior contato com o solo. E aí você acaba tendo maior probabilidade de assoreamento de rios e de erosão. E aí, por último, né? A gente entra no famoso Pantanal, né? Pantanal. Então, o Pantanal, ele vai ter o quê? Ele vai ter aí... Ele até fala, né? Que o Pantanal tem muitos animais, rios e peixes. E se assemelha muito com o paraíso. É um bioma geologicamente novo. Tanto que o leito do rio Paraguai ainda está em formação. Então, o Pantanal, na verdade, é uma área de várzea, né? O que é várzea? Ele fala ali, planície inundável. O que quer dizer inundável? É um lugar que inunda, que alaga, né? Então, ele é característico por charcos, por mangues, né? Então, você não vai ter... É uma região, assim, muito úmida. Tem muito... O solo é um solo muito úmido, tá? Acoso. Então, ele fala que ele está situado no coração da América do Sul. O Pantanal vai se estender pelo Paraguai, Bolívia e Brasil. Ele vai ter uma área aproximada aí de 210 quilômetros quadrados. Então, 70% dele vai estar aí no Brasil, entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, é muito comum o pessoal fazer viagem turística para o Pantanal, né? Só que tem um problema, né? A pesca predatória acabou detonando a vida aquática do Pantanal. Então, no Brasil, o Pantanal vai ter 150 mil quilômetros quadrados, ou seja, só 1,76% do nosso território. Há opinião que cerca de 80% do bioma do Pantanal está bem conservado. Entretanto, as queimadas, derrubadas de árvores e acessoreamento do rio ameaçam a sua existência, né? As últimas reportagens de TV falam da intensa evaporação de suas águas e o risco de se tornar um deserto, né? Que é a desertificação. O que mais agride o Pantanal são as pastagens, queimadas e a entrada do agronegócio. E também a pesca, também a caça, também é um problema sério. Foi para impedir o projeto de cana no Pantanal que o Anselmo deu sua vida, né? Foi um ambientalista. A forma como a criação de gado teria se adaptado ao ambiente seria uma das responsáveis. Entretanto, para outros, os problemas ambientais do Pantanal passam também pela criação de gado, né? Então, o objetivo de qualquer bioma, não só para o Pantanal, é manter as características naturais intactas, né? E você tentar agredir o menos possível. Não agredir não tem como, né? Você fala assim, a partir de hoje nunca mais vamos agredir o meio ambiente. Isso é mentira, é falácio dizer isso, né? Porque a gente vê que todo ano a sociedade cresce. Lembra que eu falei para vocês no semestre passado da projeção de 2050? Até 2050 a população tende a crescer, né? Nós vamos chegar a 10 bilhões de habitantes, né? A partir de 2050 vai se estabilizar e depois vai começar a cair, né? Por quê? Porque não vai ter recurso para todo mundo e também vai mudar a forma de conscientização, né? As pessoas não vão querer... A taxa de natalidade vai cair culturalmente, tá? Então, ele fala, o caminho do turismo é uma possibilidade real e também o perigo. Perigo. A pesca esportiva predatória é um exemplo, né? O Baixo Pantanal tem uma população estimada de 150 mil pessoas. E é isso, né? Então, lembrando que todo esse referência, todo esse conteúdo, eu peguei da pochila do professor Nilo Nunes, né? Que ele tem a pochila de uso e conservação do solo, que está lá no... postado no TINS, beleza? Vocês têm alguma dúvida, pessoal, em relação a essa aula? Tranquilo. Tranquilo, né? Acho que é um assunto um pouquinho maçante, né? Mas essa parte... Ah, deixa eu mostrar para vocês... Queria mostrar aqui que essa parte é legal. Ó, existe um site do INPE, que é o BD Queimadas, né? Banco de Dados de Queimadas. Então, aqui você consegue ver em tempo real, a gente chama de focos, né? Os pontos de queimadas que tem, né? Por imagem de satélite. Então, a gente consegue ver aqui quais são as queimadas que estão acontecendo no momento, né? Ou todo o histórico, né? A série histórica de queimadas. Então, é interessante porque... Você tem um mapa aqui, ó. Olha que negócio doido, ó. Cada pontinho colorido desse é um foco de queimada, né? Difícil acreditar, né? Mas é isso aí, ó. Olha quanta coisa acontece de forma clandestina embaixo do nosso nariz e a gente não percebe, ó. Vou dar um F5 aqui para atualizar. E aí a gente pode... Você pode filtrar para o município, ver os gráficos, assim. É bem interativo aqui. Tem bastante opções no mapa, né? Então, aqui, ó. Eu tenho os filtros, tá certo? Tenho um filtro aqui, ó. Quero filtrar, ó. Então, por exemplo, eu quero pegar, por exemplo, só o Brasil, tá certo? Brasil e eu só quero ver, por exemplo, Amazonas, né? Ó, já jogou para cá, tá vendo? Cada cruzetinha é uma... É uma... Um foco de queimada, tá vendo? Ó, você tem bastante aqui. Quando você tem focos muito próximos, geralmente é a zona trópica, né? Quando você tem mais espaçados, geralmente é um raio que pega fogo. Então, geralmente, quanto mais espaçado, mais tende a ser um evento natural. Quanto mais próximo, é alguma área de interesse, entendeu? São... Enção, quanto mais próximo, mais tende a ter uma interferência do homem, tá? Então, por exemplo, a gente pode, por exemplo, pegar aqui, ó, filtrar para o município, né? Então, eu quero pegar, por exemplo, o Amazonas e quero pegar, por exemplo, o Manaus. Olha lá. Estou vendo, ó. Esse branco aqui é nuvem, né? Como o satélite está muito afastado da camada terrestre, então, às vezes, ele pega as nuvens, né? Então, aqui, ó. E aqui eu posso escolher a data, né? Então, vamos por lá, eu quero saber, por exemplo, os focos de queimada, por exemplo, no mês de março, do dia 1 de março até o dia 30 de março, né? Durante o mês inteiro de 31, né? 31. Ó, e aqui eu posso também pegar os satélites, tá vendo? Eu tenho os satélites aqui, ó. Satélite de referência. Água, terra amanhã, terra tarde, góis 3. Isso aqui é todos os satélites, né? Que nos proposte, tiram fotos do planeta, né? Do Brasil. Então, eu vou pegar aqui, ó. Todos, tá? E vou dar um aplicar. Então, eu vou filtrando aqui, tá vendo? Então, ó. Camadas, ó. Tá vendo aqui, ó. Camadas. Então, aqui, ó. Informações, ó. Da tela. Ó. Imagem de satélite e tal. Quero ver a legenda, né? Obter atributos dos focos, ó. Então, eu vou clicar, ó. Eu vou clicar, ó. Eu vou clicar no foco aqui, ó. Vamos ver se ele me dá informação. Olha que legal. Então, eu vou dar um zoom aqui, tá certo? Por exemplo, nesse azul aqui, ó. Olha, ele mostra as coordenadas geográficas, data, latitude, longitude. O satélite. O satélite é igual a 16. Precipitação em 24 horas, ó. 1,8 milímetros. Tá certo? Ó. Risco de fogo bioma, tá vendo, ó. Menos 99. Tem que ver o código, né. Acho que esse código é a origem, né. Como ocasionou essa queimada, né. Informações da tela, mas aqui ele não mostra. Tá. Mas o que eu posso fazer também, ó. Posso baixar os dados, exportar. Ou gráfico, né. Bem interessante, ó. Pego o gráfico aqui, ó. Pelo gráfico eu consigo também, ó. Ó, focos por estado. 17 focos, né. Por município. Então, aqui é a informação. Ó lá. Ó lá. Tá vendo aqui, ó. Ó. Quais são os focos que aconteceram nesse período nos municípios dentro do estado do Amazonas, né. Ó. 35% dos focos de queimadas aconteceram nesse município aqui, ó. São Gabriel da Cachoeira. Também, ó. Eu também posso pesquisar por outros limites, né. Então, eu posso, por exemplo, lá. Eu quero, por exemplo, pesquisar no bioma. Nesse período, mas eu quero pesquisar no bioma da Mata Atlântica, né. Ó. Claro, aqui eu tenho que tirar porque Manaus vai estar na Mata Atlântica, né. Aplicar. Posso pegar, por exemplo, São Paulo. Aqui, ó. São Paulo. Ó. Então, tá vendo? Aqui ele mostra os focos. Tá vendo? Bom, a gente pode também pegar por município. Vamos pegar no próprio município de São Paulo. Se teve algum foco de queimada em março. Todos. Aplicar. Olha que interessante, pessoal, né. No estado de São Paulo, olha as queimadas que teve, ó. A gente teve em São Paulo 38 focos, né, de queimadas, né. No total, ó, no estado de São Paulo, teve 873 queimadas. Primeiro lugar teve em São Paulo, ó, 38 focos de queimada. Pirajuí, nem sei onde fica isso. Guarulhos, né. Na Serra da... Né, ó. 19 focos. Vamos ver se teve algum na região metropolitana. Só teve em Guarulhos, né. Ó, Sorocaba, que é uma cidade grande, ó. Teve 12 focos de queimadas. Tá vendo? E aí são os menorzinhos, né. Ó. Mirassol, perto do Rio Preto, que é a região onde meu pai mora. Mirassol. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Caieiras, não. Teve seis focos de incêndio, né. Ali tem a melhoramento, né. Quem não conhece caieiras tem a melhoramento lá que planta eucalipto, né. Barueri também aqui, ó. Teve cinco focos. Então é interessante que você consegue pesquisar, né. Por região, né. Você pode também baixar, ó. Você pode... Aqui ele fala apresentação, né. Ele explica aqui como que é o site, né. Como nasceu a metodologia, né. Duas paginazinhas aqui explicando. Tá certo? Tabela de atributos. O que é a tabela de atributos? É as informações... O banco de dados, né. São as informações... Dos focos. Então ele tá processando, né. Então no caso aqui... Os 800 focos, né. Então ele demora um pouquinho, né. Olha lá. Tá vendo aqui, ó. Tudo isso aqui que eu respondo. Cada linha é um foco. Tá vendo, ó. Então as informações que ele dá. A data, o tipo do satélite, o país, estado, município, bioma. Número de dias sem chuva, né. Da data, né. Precificação em milímetro por ano. Risco de fogo, zero. Aqui tem que ver o código. Tá vendo? 0,1, 0,5. Tem que ver o código. O que quer dizer? Menos 99, né. Se é uma escala de 0 a 10. Se é qualitativo, né. Área de indústria. Então você pode baixar isso aqui. Eu posso escrever, ó. Eu posso pegar isso aqui, ó. Posso baixar, né. Olha o formato. Eu posso baixar em KML. Olha que legal. KML. Então eu vou colocar meu e-mail aqui. Não sou um robô. E vou exportar. Aí eu não sei se ele manda pro e-mail. Ou se ele manda pro... Pelo jeito não baixa nada, né. Deixa eu ver aqui se foi pro meu e-mail. Pera aí. Ó, apareceu aqui, ó. Ó, por favor, clique no link abaixo para confirmar seu e-mail. Então eu vou clicar aqui. Ao finalizar, será enviado um link de download para seu e-mail. Então, aqui, ó. Apareceu. Aí eu vou baixar aqui. Ó, Fox. Ele baixa zipado. Vou abrir. Vamos ver se ele abre no Google Earth os pontos, né. De queimada. Pra quem não lembra, né, o KML é o arquivo pra abrir no Google, né. Então, vocês aí, como futuros técnicos em meio ambiente, é fundamental ter o Google Earth, né, instalado na máquina pra poder trabalhar. Então, baixou alguma coisa aqui? Será que baixou? Eu vou tirar isso aqui. Ó lá. Tá vendo? Em pontinho preto, ó. É onde teve as queimadas, ó. Olha aqui. Olha que legal. Ó. Então, aqui fica bem mais fácil de ver, né. Ó. Teve uma queimada aqui, ó. Provavelmente deve ser nesse canteiro aqui. Deixa eu colocar lugares aqui. Ó. Aqui não é longe não, pessoal. Aqui, ó. Na marginal, ó. Teve queimada aqui, ó. Provavelmente foi aqui a queimada. Acho que aqui é o Parque Tuiuti, se eu não me engano. Aqui fica lá no Tatuapé. Aqui é... Não, o Parque... Rua Tuiuti, se eu não me engano. Deixa eu colocar aqui, peraí. Ah, não. Não tem nada a ver. Ó. Teve queimada aqui. Guarulhos. Vamos lá pra Guarulhos, ó. Ó. Aqui, ó. Região de Guarulhos, né. Aeroporto aqui de Guarulhos. Não. Campo de Marte, né. Na Zona Norte, Santana. Ó. Teve dois... Queimada também pode ser não necessariamente em floresta, né. Pode ser, por exemplo... Aqui tá com um cara que teve queima de galpão, né. Mas tem que ver se essas coordenadas estão... Elas são confiadas. Pelo jeito, algumas não são, né. É improvável ter queima em lugar urbano, né. Ainda mais aqui, por exemplo, que não tem nada. Mas, assim, onde tem área verde, provavelmente teve alguma queimada, né. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver na região de Sorocaba. É. Ele só colocou na região metropolitana. Mas, assim, só pra vocês terem uma ideia, né. De... Dá pra baixar bastante coisa aqui. Trabalhar com bastante... Bastante informação. Tá. Certo, pessoal? Vocês gostaram aí da aula? Deu pra ter uma noção aí? Sim, professor. Muito interessante esse site aí do IPE. Fazer uma pergunta pro senhor, professor. Por favor. Eu gostaria de saber, em tempo real, o nível de água do reservatório Paraibona. Onde que eu consigo esse dado? Procurei nessa BESP, na ONS e nada? Olha, rapaz, os dados do... Eu que trabalho lá na companhia, todo dia eu recebo, né. O link pra ver como que tá o volume. Mas eu tenho que confirmar se essa informação é pública ou ela é corporativa. Eu vou me informar e eu te falo, tá bom? Ah, tá, João. Obrigado, professor. Mais alguma pergunta aí, pessoal? É mais isso, né? Então, a ideia é mostrar pra vocês as possibilidades que tem aí, né? Tem muita coisa que dá pra mostrar. Mas eu já sabia que tinha esse queimadas, né? Mas eu nunca entrei pra falar, na verdade, nunca trabalhei. Mas não só pra queimadas, tem outras coisas também, tipo... Dá pra saber, por exemplo, o desmatamento, as regiões que foram desmatadas, né? Porque, geralmente, queimada, pessoal, é... A forma mais fácil de você cortar, de você tirar uma árvore do local é queimando, né? Porque você queima e depois você serra, né? É mais fácil, fica mais barato. Você queimar e serrar do que você só serrar, cortar, né? Então, é a forma mais suja, né? Suja e fácil, né? De transformar uma área em pastagem, né? E também tem outras opções que mostram também o foco de desmatamento. Dá pra ver também as partes de... As regiões que tem os indígenas, né? Dá pra ver bastante coisa. Aos poucos a gente vai vendo, tá? A gente vai aprendendo junto aí. Certo, pessoal? Então, eu vou encerrar aqui. E aí